Está começando mais uma edição do nosso encontro de carros aqui no Car Parking. Pra quem não sabe, esse encontro aqui foi totalmente organizado lá no grupo do canal, que pra quem não sabe se encontra no Projeto Z. Foi esse o aplicativo aí que nós escolhemos pra poder construir a nossa comunidade. O nosso grupo aí conta com mais de 6 mil membros e são membros ativos, tá? Tem dia que eu vou dormir, que eu tenho que até desativar as notificações, porque senão o celular fica toda hora, cara. Toda hora. Então, caso você queira participar dos próximos encontros, fica a parte aqui de todas as coisas que acontecem do canal, participe agora do nosso grupo, tá? E ao fazer o seu cadastro, utilize o código GQGAME. O mais legal de tudo é que nesse aplicativo não tem só o meu grupo. Tem muitos outros grupos aí de vários outros temas, tá? Basta você entrar no que seja da sua preferência. Além disso, ele tem também chat de voz, chat de texto, tem até sala de cinema, onde você pode aí assistir filmes, vídeos com os seus amigos aí, tá? Já que esse é um aplicativo feito pra você fazer novas amizades, tranquilo? Então, todos os links estarão aqui na descrição, corra lá e baixe agora. Só mais uma coisa que eu esqueci de mencionar. Nas últimas atualizações do Car Parking aí, eu não sei o que os desenvolvedores fizeram, só que pra uma porrada de gente, não tá funcionando o chat de voz. Eu não sei se eles desativaram isso temporariamente. Tanto é que pra mim, não tá funcionando, tá? Eu testei outros quatro emuladores no meu celular e não funcionou em nenhum deles, tá? Então, o que eu fiz? Criei um Discord provisório só pra esse encontro e eu vou, mano, colocar o máximo de pessoas lá no Discord, né? E vamos pro encontro aí, meu parceiro. Quem conseguir participar, participou. Quem ficar de fora, fique tranquilo, não fique triste, porque faremos outros, tá? Temos aqui, ó, o meu carro preferido, né? Esse encontro aqui, ele não tem um tema específico. Eu falei pra ir com o carro, né? Da preferência aí. O carro que for preferido pra você. O meu preferido é esse Lexus LFA, ó. Eu comprei ele plotado já, tá? Paguei caro nesse daqui, meu parceiro. Que eu vou falar pra você, eu acho que eu fui escamado, viu? E esse carro, creio eu que ele esteja preparado aqui pra Fórmula Drift, né? Só que ele tem algumas coisas que me desagradam. Exemplo disso, esse aerofólio, cara. Eu queria um aerofólio bem baixinho aqui, ó. Nossa, esse aqui não, fi. Aqui, ó. Quase sem aerofólio. Se liga só. Fica como se fosse uma camadinha ali acima do farol. Aqui na dianteira, pra combinar com esse body kit aqui, deixa eu ver um para-choquezinho, ó. Esse daqui com essas bordas vermelhas. E já aqui na traseira eu não curti essas bordas vermelhas, cara. É a diferença que ele fica um pouquinho... Aqui, ó. Vai ser esse daqui, ó. Pontinha ali em fibra de carbono. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que me desagrada aqui. Eu acho que é isso, cara. Era o para-choque mesmo. O detalhe que mais tava pegando mesmo, na minha opinião, era o aerofólio, né? Mais carro preparado, então, o que eu vou fazer? Vou mandar uma mensagem agora, lá no grupo, avisando que o encontro vai começar. Vamos lá. Estamos aqui no Projeto Z. Vou entrar aqui no meu grupo, ó. E vou criar uma postagem. Deixa eu colocar uma foto aqui. Manter a seleção atual. Vou colocar uma foto aqui, ó. A foto do carro que eu vou usar no encontro, hein. Já vou colocar a descrição, ó. Começou nosso encontro. Entra em Discord. Aí eu já vou começar, ó. Começou nosso encontro. Só uma coisa, tá, galera? Quem aí, de repente, não tiver Discord e ficar de fora do encontro, não fica chateado. Isso daqui foi uma saída, né, que eu tive que... Eu tive que optar por isso porque o jogo bugou. E ele não deixa ter o chat de voz. O da hora é a bagunça, é a gritaria. Vocês não concordam comigo? Tudo certo, então. Começou nosso encontro noturno. Entrem no Discord e participem, ó. Irei puxar aqui 16 pessoas aleatórias para participar. Se ficar de fora, não fiquem chateados. Eu mandei chateadas aqui, mas eu ia escrever errado. Em breve, faremos mais. Publicar. E agora, é só esperar. É como eu disse. Vai ser pessoas... Serão pessoas aleatórias, tá, galera? Aí, deu certo. Ó, lotou ali o nosso Discord. É, eu puxei 15 pessoas totalmente aleatórias, tá? É como eu falei. Vou repetir novamente. Caso você não consiga participar, fique tranquilo, tá? É... Cara, infelizmente eu não tenho culpa. Eu puxei pessoas aleatórias. Tranquilo? É isso. Vamos abrir, então. Cidade 1 Senha 25, ó. Abre. Vou avisar a galerinha do Discord. Galera, vocês estão aí? Opa, opa! Manda salve aí, ó. Já estamos gravando. Salve! 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 O cara tá doidão, ó. Galera, seguinte. Abri a sessão, sala, no caso aqui é a cidade, senha 25. Só me seguir, meus parceiros. Podem entrar aí. Rapaz do céu! Deu tudo certo aqui, ó. Lotou a sala, velho. Lotou. Olha o tanto de carro. Civicão azul aqui, Lexus, tem a vãzinha da Shopee aí, Lamborghini Veneno. Já, já nós vamos conhecer aí todos os carros, ó. Galera, seguinte. É... Todo mundo aí, peguem os seus carros, ó. Partiu subir essa ladeirinha aqui, ó. Quero ver todo mundo travando a subida ali, hein. Se não der like no vídeo, se inscrever no canal, eu vou puxar o pé de noite. E aí, filho? O cara é assombração agora, mano? Nossa, olha a fila de carro, velho. Que que é isso, cara? Que coisa doida, mano. Eita, e... É, é, é. Calma aí, calma aí. Meu Deus do céu. Já emborquei meu carro aqui, ó. Eita, lasqueira. Mano, por que essa subida é tão difícil, cara? É... Alguém pode bater aí no meu carro? Olha lá. Isso, isso. Dá mais uma. Olha os caras lá, mano. Meu Deus, cara. Os caras ali encavalando os carros, ó. Vamos lá, espera todo mundo subir. Eu quero ver quem descobre o jeito mais fácil de descer essa ladeira aí, velho. Pra vocês verem aí como que o car parking tá bugado, eu ainda assim consigo ouvir a voz de algumas pessoas aqui no jogo, mas é muito baixo, ó. Sendo que a voz aqui tá no máximo, cara. Esse bug aí, né, mano? Os caras tão... Então, tão acabando com o nosso car parking, filho. Vamos lá, ó. Quero ver quem descobre a forma mais rápida de descer essa ladeirinha. Subi, subi pro lado e ir direto. Olha lá, olha lá. A forma mais rápida de descer. Eita, lasqueira. Meu carro bugou. Olha lá, olha lá. O cara da Porsche foi esperto, hein? Nossa, nossa senhora. Calma. Ah, não, velho. Toda hora é isso, velho. Olha lá, olha lá. Olha o cara rampando, velho. Eita, pra que isso, cara? Que isso, velho? O cara mó do mal aí, tio. Isso daqui eu nem arrisco fazer, cara. Isso daqui eu nem arrisco fazer, ó. Parceiro da Ferrari é que também não quis arriscar. Vamos ver a galera subindo. Ih, pelo jeito ninguém é bom no drift não, ó. Até o cara do Lancer aqui não quer fazer, mano. Vamos lá naquela região, ó, onde tem a empresa, que é o local pra gente poder vender os carros, ó. Vamos ver o peso da sessão aqui, ó. Vocês estão ligados que isso daqui é uma... Essa balança aqui, ela consegue ver o peso do player. Essa balança acho que não vai prezar todo mundo, hein. Vai, eu acho que vai, mano. Eu acho que vai. Vai, ó. Se eu não me engano, cada personagem tem 70 quilos, ó. Vamos lá, já é pra ir pra 140. 140, 210. Pegou, pegou? Pegou, tá pegando, ó. Olha lá. Tá aumentando o peso. Cadê, filho? Vamos lá, galera. Sobe aí, ó. 490, 560, 700 quilos. Falta chegar mais umas pessoas aí, ó. Ó, só esse peso aqui quase já dá um carro, filho. Cola aí, rapaziada. Vamos lá, mano. Ó, aquela vanzinha da Shopping ali me pegou, velho. Que que é isso, mano? Uma coisa que eu achei estranho foi que ninguém colou de Audi, cara. Aquela perua lá, aquela Avanti, velho. Ela é tão bonita, velho. Ninguém colou, cara. Eu não acho aquela vanzinha bonita. Ô, louco, mano. Você tá doido, cara. Ó, agora nós vamos lá pra área do encontro. Apesar da nova atualização, né, ter a opção aqui noturna, né, do car parking, nós vamos deixar pra meio que anoitecer naturalmente. Porque tem uma área aqui do jogo que ela anoitece aí naturalmente, filho, ó. Ó, eu consigo ouvir algumas vozes no jogo, mano, mas tá muito ruim, galera. Tá, e eu acho melhor até se der pra desligar ou após o jogo, né, porque... Nossa, mano, mas, cara, não sei o que fizeram com o car parking, velho. Que que é isso, cara? Antigamente a gente não tinha esses problemas, filho. Aí, ó, essa daqui já é a partezinha noturna. Vamos continuar, ó. O melhor posto aqui, o posto mais iluminado, o local mais iluminado pra você poder fazer o encontro é no último posto aqui da rodovia, tá? Ela vai tá justamente nesse sentido aqui da direita, ó. Vamos seguir, então? Nossa, os caras não vão conseguir alcançar, cara. Eu vou chegar lá no posto, é bom que eu já arrumo um lugarzinho e espero todo mundo, cara. E aí a gente dá um detalhe aí, a gente dá aquele bisu em cada carro aí separadamente. Aqui o posto, ó. Nossa senhora, velho. O freio desse jogo aqui tá muito bruto, cara. Deixa eu ver uma areazinha legal pra parar, ó. Tem que ser um local que vai caber todos os carros, ó, aqui, ó. Beleza, eu vou falar aqui pra galera parar todo mundo organizado, ó. Os caras do Discord tão com vergonha de falar, galera. Tem hora que entra uns, tem hora que sai outros. Os caras não abrem o mic, velho. Por isso que eu falo pra vocês, quando tinha aqui o próprio chat do car park, os caras falavam mais, agora tão tudo tímido, filho. Ó, por algum motivo agora eu tô conseguindo ouvir algumas pessoas aqui no jogo, ó. Vamos esperar todo mundo chegar. Ó, falta... Esse daqui tá sofrendo, cara. Eu já vi esse carrinho dele aqui girando umas quatro vezes, ó. Falta só os dois e a gente vai dar um detalhezinho. Tranquilo, Brenão. Fica tranquilo, filho. Relaxa, relaxa. Beleza, beleza, mano. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, mano. O cara fica repetindo toda hora, filho. Beleza? Depois, Miguel, depois a gente aposta um racho aí, fica tranquilo. Eu não posso aceitar porque o meu carro tá muito ruim. Ó lá, não quer aceitar o racho porque o carro dele tá... Faz o seguinte, ó. Todo mundo... Todo mundo aqui vai... É... Fica do lado do próprio carro aí que eu quero ver o carro de cada um, hein. Todo mundo do lado do próprio carro. Vai lá. Vamos lá, ó. Galera começou a se movimentar. Ó lá, filho. Mano, isso daqui tá muito da hora, cara. Vamos ver então, ó. O carro do Brenão. O Brenão falou que ele ficou farmando aqui nas missões pra conseguir comprar essa Ferrari, ó. Olha a Ferrarizinha dele. Que coisa linda, mano. É igual aquela Ferrari que eu preparei, só que não tem aquelas faixas, né? Então temos aqui o meu Lexus LFA. Tem isso daqui? Isso daqui é um 370, 50, não é? Ó, preparado pra drift. Dá um look nisso daqui. Tá sem capô? Isso daqui é uma pintura, velho. Eu acho que tá sem capô mesmo, né, ó. Ahn, temos a vãzinha da Shopee. Desse jeito aqui as suas encomendas jamais atrasam. Esse daqui eu aprendi, ó. Provavelmente deve ser um skyline, né? Eu confundo muito quando eu olho essa frente aqui com o Silvia, né, ó. É isso mesmo. Cadê a polícia? Eita, galera. Chegou a viatura. Chegou a viatura. Ahn, lancerzão aqui, ó. Tá lindo demais. Tá com essa cambagem aqui. Belair. Esse Belair aqui tá mais ou menos charmoso, né, ó. Tem um blower aqui que, mano, tá chamando um pouco a minha atenção. Só que não tá, né, com aquela textura. Não tá nas alturas aí, ó. Ahn, temos aqui essa Ferrari. Tá da hora também, ó. Fã do GQ, ó. Ó, toma. Lamborghini aqui. Bonita pra caramba. E temos aqui essa BMW. Olha essa plotagem, cara. Eu, na minha opinião, eu não sou de ficar me achando. Mas eu acho que a plotagem do meu carro até o momento é a que mais chamou atenção, hein. Quem que é o doido aqui, dono dessa viatura aí? Essa parada aí na frente, ela é alguma coisa hack ou é do próprio carro? Essa gradizona aqui na dianteira, ó. É do para-choque. É do para-choque. É do próprio jogo mesmo? Não é coisa hack, não? Não, não, não. Youtubers favoritos aí, ó. Cadê eu? Que isso? Ah, tá... Nossa, olha o que ele fez. Ele fez a minha logo. E fez a do Machine Plays também, ó. Nossa, que da hora. Deixa eu ver se eu esqueci mais algum carro. Eu acho que é isso, ó. Estão todos os carros aqui. Tem alguns outros que estão perdidos lá na cidade. Tem três lá, mas eu não sei o que aconteceu, não. Tem um que tá a caminho, ó. É isso, galera. Vamos continuar. Vamos dar um rolezão pelo mapa, ó. Todo mundo aí, ó. Quem entrar no carro aí por último é a mulher do padre, hein. Olha o porquê que eu falo que é o último posto. Saiu do posto. Já mudou o clima, meu parceiro. Já amanheceu, ó. Ó a galera lá atrás. Mas, cara, é muito louco sair em comboio assim, velho. Eu tava com saudade de fazer os encontros. Se pá, já fazia quase um ano que eu não fazia, velho. Eu tenho que fazer isso aqui mais vezes. É uma coisa que eu prometo pra vocês. Eu coloquei os caras pra sofrerem aqui, ó. Tem cara que tá tão desesperado que o microfone tá até chiando lá, cara. Mano, cadê os caras doidos? Ó lá. Ó lá. Eu ia perguntar. Cadê os caras doidos, ó? Já passou a reta ali, cara. Vamos lá. Vamos lá, fi. Ó o outro tentando subir lá. Caramba, mano. Esse belherde, esse parceiro aí. Vou falar pra você, cara. É carro aranha, mano. Carro pra conseguir escalar esse daqui. Olha onde eu tô preso. Me ajuda aí, galera. Sou eu? Sou eu, fi. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Carro de Fórmula Drift num terreno desse. Nossa, 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 nossa. Tá. Consegui fazer um Lexus empinar, né? O que foi, Chapisco? Eu, velho. Meu carro só ficou pulando, mano. É, mano. Eu ainda comentei, cara. Eu falei, ó o que eu vou arrumar pra eles agora, ó. Meu Deus do céu, cara. É, eu aposto que falou isso aí no vídeo, né? É, ó. O Chapisco me conhece, ó. Eu falei, agora eu quero ver se os caras são pilotos mesmo. Levei na pista de terra lá, meu parceiro. Só tinha carro voando pra todo canto aí. Não, mas ali, ali eu queria ver quem eram os pilotos de verdade, né? Porque carro rebaixado, esportivo, num negócio daquele ali. Quem que é o louco de... Quem que é louco de fazer isso? Ninguém faz. É, a certeza, né? Só comendo com essa loucura, né, velho? Os caras estão pá comigo, mano. Então é isso, ó. Galera, pra poder finalizar, então, esse foi o nosso encontro, tá? Caso você queira participar dos próximos aí e aparecer aqui no canal, basta acessar aqui o nosso grupo. Faça parte da nossa comunidade lá no Projeto Z, tá bom? Então, é isso. Grande abraço pra todos aí. Alguém quer deixar um salve aí? Tô finalizando o vídeo. Salve. Mais alguém? Mais alguém? Ó, o mic do cara não sai, cara. Deixa eu dar um salve aí pra galera que tá assistindo os vídeos. É isso, ó, Chapisco. Tamo junto aí. E, galera? É isso. Peraí, peraí, peraí. Tem que falar uma coisa importante aqui, GQ. Peraí, peraí. Fala aí, fala aí, fala aí. Deixa o like, se inscreve no canal do GQ aí e quando o GQ for fazer o encontro, tenta participar. É isso. Perfeito, cara. Tamo junto, então, galera. Espero, ó, que o Car Parking aí, né, os desenvolvedores realmente corrijam isso, cara. Que melhorem aqui o chat. Me devolvam o meu chat de voz. Não tá funcionando direito. É isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri